Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos e pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo aqui pra vocês no canal Depois de muito tempo, como sempre E esse vídeo, como vocês já viram pelo título É basicamente uma indignação aí geral do pessoal Aí eu acredito que todo mundo deva pensar da mesma forma que eu penso, né? É verdade, quer dizer, às vezes não Tá tudo errado nesse mercado atual de games que a gente tá vivendo Tipo, tudo que tá acontecendo agora tem me deixado bem frustrado nessa parte de game Eu tenho certeza que não somente a mim, mas como vocês E eu vou falar dos pontos e aí vocês me falam o que vocês acham Se isso também não incomoda vocês Acho que a principal coisa que tem a ser dita É o aumento dos preços aí que a PSN resolveu falar, né? Anunciar um novo aumento de preços No final das contas, nós somos extremamente impactados Tá impactada! Porque, querendo ou não Playstation é um console extremamente popular E aí a Sony simplesmente falou que Ah, a gente aumenta o preço pra poder Entregar uma experiência melhor Tipo assim, foi mais ou menos Ah, cara, a gente aumenta o preço O problema é de vocês Se vocês estão insatisfeitos Se vocês não gostaram O problema é de vocês Só que é complicado Porque a gente gosta, pelo menos Vou falar por mim, tá? Essa é uma visão de uma pessoa que gosta muito do Playstation, né? Vocês que me conhecem no canal sabem o quanto o Playstation marcou pra mim Então a gente fica meio sem opção Não tem muito o que fazer, né? Teve esse aumento dos preços dos jogos, né? Como vocês viram aí na própria PSN Teve o aumento da própria assinatura da PS Plus Então se você quisesse Se tinha uma promoção que rolou aí algum mês passado Se não me engano Você podia contratar por um valor menor Mas mais um aumento, né? Então mais uma coisa nova E aí se você falar assim Ah, beleza, né? Mas tem melhorias Tem coisas novas Tem coisas A Sony A Playstation Está entregando jogos Ah, ah, ah Gente Tudo bem que é uma questão muito pessoal De jogo pra jogo De quem gosta De que tipo de jogo que a pessoa gosta Qual que é o estilo de cada um Mas não tem entregado jogos de peso De jogos assim absurdamente bons Ao ponto de justificar um aumento como aconteceu Tem também uma frustração maior Hoje se você quiser um Playstation 5 Continuamos sem consoles para todos Não temos consoles para todos Se você quiser Você tem que ficar lá dando um F5 Lá na Amazon Na Casas Bahia Na Magazine E aí tem uns caras se aproveitando Criam uns bot Faz uma compra de um lote gigantesco E vende aí a 7, 8 mil reais Já vi por 10 mil, 12 mil Hoje está baixando 7 mil reais 6 mil reais Que não deveria ser o preço Eu até entendo que um lojista Na Santa Efigênia, por exemplo Aqui em São Paulo Vendo um pouquinho mais caro Porque o cara tem que pagar um box E tal É um aluguel É uma coisa mais cara Eu até entendo Um pouquinho mais caro Esse um pouquinho Na minha visão tem um limite Cada um sabe o valor desse um pouquinho Mas eu já vi locais aí Vendendo a 9 mil reais 7 mil reais E você fala assim Cara Fala justificativa Pior Para jogar o que? Para jogar o que? O que a gente joga no Playstation 5? Que é absurdo assim O que a gente joga? Deixa eu ver Vamos lá Demon Souls Já saiu Já platinei Já joguei Rejoguei Tenho certeza que quem comprou o lançamento Por conta dele também Já deve ter jogado Rejogado Enfim Teve o Hitman 3 Que saiu aí Resident Evil Village Que não era exclusivo no Playstation 5 Você podia jogar no Playstation 4 Então não justifica Teve o Returnal Mas como eu falei pra vocês Não me chamou tanta atenção Claro que teve aquele hype lá Quando saiu e tal Deve ter muita gente que gostou do jogo Mas mesmo assim não justifica E é isso Assim É o que a gente tem Né? É o que tem pra hoje Recentemente teve o Ratchet & Clank Que foi um jogo É um jogo, né? Muito bonito Vou tentar trazer uma gameplay aqui pro canal Mostrando assim o comecinho Pra vocês terem uma ideia Da qualidade do jogo Realmente tá bem construído Detalhe Mas o jogo saiu por 350 reais Que aí é o outro assunto Que eu entro com vocês Galera Jogos estão sendo vendidos A 350 reais na PSN Meu amigo Eu vi o FIFA Eu não jogo FIFA Tudo bem Respeito quem joga E eu entendo a galera que joga Que tem um amor pelo futebol E enfim Pra jogar com a galera É realmente um jogo divertido Mas não é o meu tipo de jogo Tem uma versão sendo vendida A 500 conto Ó amigão Metade do salário mínimo Quase metade do salário mínimo Aqui no Brasil Me ajuda Mas essa Eu tenho certeza que essa é uma indignação Não somente minha Como de vocês Então estou esperando Estou esperando Elden Ring Que é meu estilo de jogo Creio que vai ser 350 conto Com certeza Lá em janeiro Se a gente tiver o novo Horizon Forbidden West 350 reais Galera Nós vivemos num país Onde não tem como um jogo custar 350 Não tem como cobrar 7 mil 6 mil por um console Já não tem como cobrar 4 mil e 600 Mas é lançamento Eu entendo Mas fora isso Você me cobrar 350 reais num jogo Até no Playstation 4 Estão aumentando os preços dos jogos Gente Onde que a gente vai parar E assim Não tem controle Não tem o que fazer Para não falar que eu sou 100% sonista Porque eu gosto muito do Playstation Eu estou interessado em comprar um Series X Também não encontro para comprar Como faz? Eu Na minha opinião Essa é a minha opinião É claro que cada um tem a sua Mas eu vejo como um dos piores momentos Gamers Depois aí que o Brasil entrou na lista de videogames Lançados para cá Né Ah mas Ah mas Como assim Como assim Antigamente não tinha Calma aí Vamos lá O Playstation nunca foi lançado Oficialmente no Brasil A gente tinha pirataria Chegava muito Então a gente poderia jogar Foi um A gente teve um acesso Pelo menos eu Que não tinha como comprar jogo pirata Naquela época Que era um preço absurdo Todo mundo jogou pirata Playstation 2 também teve jogos pirata Também teve essa forma aí Vem para o Brasil De vender jogo original também Que era muito caro Depois o Playstation 3 Que quando chegou No lançamento Também era vendido A rios de dinheiro E aí as mídias do Playstation 3 Como só aceitava a original Eram preços acessíveis Caro no começo Mas depois que foi popularizando Aqui no Brasil Foi mais fácil Era mais fácil de trocar Foi surgindo os grupos Foi trocando Foi tendo aquele Troca troca Então tinha como você Acabar trocando jogos ali Com um amigo Era caro Para achar jogos usados E comprar preços legais No Playstation 4 Lançamento absurdo De 4 mil reais Oficial no Brasil Mas se você comprasse Na época que você Convertiu o dólar Não me engano O dólar estava 3 reais 4 reais Eu não me lembro Eu paguei 1.200 reais No meu Playstation 4 No lançamento Na época Claro O salário mínimo é outro Enfim Mas era mais acessível Os jogos eram caros No começo Depois foi barateando E naquela época Foi recente Naquela época Como se fosse 20 anos atrás Alguns anos atrás No auge do Playstation 4 Os jogos lançamentos Então era no máximo 199 Que é caro E tinha jogo Por 159 149 Ou seja Gente O que eu quero dizer Que da atual geração Que eu Pelo menos que eu vivi Posso falar por mim Eu falo por mim Esse é o pior momento Você que é um console novo Não tem como comprar Porque não acha E se acha Tá caro Não tem jogo Pra jogar De peso Ou de grande Sei lá Um grande barulho Enfim Não tem Quando encontra Console Os caras estão Enfiando a faca A Sony Tá aumentando os preços O serviço Continua do mesmo jeito Não mudou nada A S Plus Do mesmo jeito Digo pro Xbox também Quero comprar um Series X Por causa do Forza Horizon 5 Que foi uma das únicas coisas Que encheu os meus olhos Na E3 Desse ano Não tem gameplay de nada A gente não sabe de nada O que vai acontecer Ah Porque eu tô esperando A Elden Ring Lá pra janeiro Do ano que vem Se não for adiado Já tivemos decepção De Cyberpunk 2077 Olha gente Então esse ano Pra mim Esse atual cenário Que a gente tá vivendo De games Pra mim É o pior momento De todos Que eu já vivenciei Claro que É a minha experiência Tô passando O meu posicionamento A minha visão E eu espero E eu acredito que vocês também Que compram jogos Né Original Que é só o original que tem Por esses preços Também devem estar Bem descontentes Com o que A gente tá passando Bom galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa aquele like maroto Esperto Se você não concorda Com a minha opinião Deixa no comentário Se não concorda Não concorda Também Falou Tchau Tchau Tchau